Música Conhecemos a família da Ingenet ontem e estamos descansando de uma viagem muito longa. O casamento é amanhã e eu quero falar com a Ingenet uma última vez antes disso. Oi! Ela disse pra todo mundo que a pessoa que estava mandando mensagens pro meu tio tinha um sobrenome diferente e não era o nome da mãe dela. Então, não era a mãe dela. Eu descobri que o sobrenome do perfil mudou, mas eu não disse isso pra ela ainda. E então, tá animada pra se casar de novo? É, eu tô muito animada pra me casar. Hum. Olha, eu queria conversar com você sobre algumas coisas. Então, a primeira coisa que eu quero te perguntar é quem está usando o Facebook da sua mãe? Porque essa pessoa está tentando falar com o meu tio. Sério? Bom, pelo que eu sei, só pode ser a minha mãe mesmo que usa a conta dela no Facebook. Isso tudo é muito estranho pra mim, porque depois da nossa conversa, o nome do perfil mudou de Alonday para Luna. Sério? Você devia ter perguntado pra minha mãe ontem, porque eu realmente não sei. E a outra coisa que eu quero saber é... Os caras que o meu irmão disse que você estava conversando, eu sei que ele não mente pra mim. É. Se pudermos ser honestas sobre isso... Eu gostaria de te perguntar novamente. Você estava conversando com outros homens americanos? Não. Eu não estava conversando com nenhum outro homem. Então, meu irmão mentiu pra mim. Talvez ele tenha mentido pra você, eu não sei. Eu só tô falando a verdade. Não confio em você. Sério? Mas tudo bem. Não confio, porque você já mentiu pra mim antes. Você disse que não sabia quem Antonieta Alonday era. Essa é a minha mãe. Então, por que na reunião você disse que não era a sua mãe? Hã? Eu... Ai, minha nossa, que ela era a minha mãe. Você devia ter perguntado pra ela sobre tudo isso ontem. Então, por que você disse que não era a sua mãe quando na verdade era? Hã? Porque você já mentiu pra mim antes. Disse que não sabia quem Antonieta Alonday era. Essa é a minha mãe. Você devia ter perguntado pra ela sobre tudo isso ontem. Então, por que você disse que não era a sua mãe quando na verdade era? Hã? Talvez alguém esteja, sei lá, alguém esteja, como vocês chamam isso, usando a conta da minha mãe, sei lá, com o mesmo nome? Eu tô muito confusa. Ela muda a história completamente. E é isso que eu tô tentando explicar pro meu irmão o tempo todo. Que ela tem más intenções. Realmente não acredito que você trate bem o meu irmão. Porque as coisas que ele confidenciou pra você, os pensamentos obscuros que ele confidenciou pra você... E você vai pelas costas dele, na frente de todo mundo, e conta o que ele disse sobre a família dele e os sentimentos dele. Tenho certeza que ele não esperava que você fosse contar pra ninguém. Você é a esposa dele. Uhum. Tá, tudo bem. Mas eu já disse pra ele que eu sinto muito por isso. A gente já conversou sobre o assunto e já tá tudo resolvido. Honestamente, acho que é por isso que ele não confia em você. Uhum. Mas tá tudo bem. E eu não sei porque você não confia nele. Mas um relacionamento que não se baseia em confiança não vai funcionar. É. Não vai funcionar. Eles não podem seguir mentindo um pro outro e ter problemas de confiança durante o casamento. Eles têm que conversar sobre essas coisas, serem honestos e verdadeiros um com o outro. Não me importa com quem você vai casar, mas ele tem que cuidar de você e você tem que cuidar dele. Tem que ser um relacionamento saudável entre os dois, quer dizer. Isso é o básico. Se a sua vida é horrível nos Estados Unidos, como você disse, então por que não fica aqui? Uhum. Sinceramente, eu fiquei muito brava com a Chantel. Eu não me importo se ela não confia em mim. Não é com ela que eu tô casada. Eu não casei com a família inteira. Eu acho que tudo isso que ela fez não teve sentido nenhum. É, eu acho. Vocês conversaram? Sim. Ah, e acho que cometi um erro. Ah, mas como? Porque eu disse pra ela não voltar. E aí ela começou a chorar. Tá tudo bem. Essas coisas acontecem. O que ela falou sobre o Facebook? Só negou. A sua avó e o meu irmão me pediram pra descobrir o porquê. Senta aí, Royal. Tá, o que houve? Bem, Royal, é o seguinte. O que acontece é que a sua avó perguntou por que a mãe da Indianete fica mandando mensagem pro seu tio no Facebook. E eu não sabia o porquê. E eu ainda não sei. Olha, quer saber? E é isso. Vocês podem continuar vivendo suas vidas como sempre. Nós vamos. E também não precisam se preocupar com o problema dos outros. Bem, contanto que as pessoas não façam contas falsas no Facebook e tentem entrar em contato com ninguém da nossa família. E como você sabe que ela fez isso? Tá bem aqui, Royal. Talvez um de vocês tenha feito uma conta falsa no Facebook com a mãe da Indianete. Só pra causar problemas. Caramba! Quando é que essa merda acaba, Royal? Acaba quando entrarem naquele avião e voltarem pros Estados Unidos. Quer saber? Eu vou me casar. E esse é o melhor momento da minha vida. E vocês estão tentando estragar. Na boa, é muito ridículo que a minha família esteja fazendo tanto barulho com essa conta de Facebook. Que pode ser ou não pode ser. A mãe da Indianete... Isso não é problema meu. Isso não é problema da minha esposa. Isso não é problema da minha mãe. A gente nem acha que isso é verdade. Eu não sei mais o que dizer, Royal, sobre isso, mas nós não queremos que a nossa família seja desbancada pela sua... Olha, nós ligamos pra você, mas já que você não liga pra você mesmo... Quer saber? Se vocês querem mesmo se divertir nesse casamento sem ter que falar dessa merda, então, vocês estão se bem-vindos aqui. Mas, se vocês não tiverem a fim, só entrem no jogo. Família é sobre isso. Entrar no jogo e guardar, como se diz, um monte de problemas pra você mesmo. Quer saber, Royal? Mais um céu. Ah, deixa ele ir. Tchau. Cai fora daqui então, pode ir. Eu preciso beber. Eu sei que o meu filho tá alucinando. Ele tá alucinando agora mesmo. Mas ele ama a esposa muito, muito mesmo. E ele tá cego. Eu não sei se ele tá cego de amor, se ele tá cego de verdade. Eu não faço a menor ideia. Mas não precisa de muito pra entender que ele não vê essa situação. Tchau. 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 Tchau.